Fala assombrados, eu sou o Matheus do blog assombrado.com.br e trago uma notícia para vocês, nós vamos falar da capital mundial de observação de ovos, é uma cidadezinha da Argentina, Capila del Monte, solta a vinheta Ana! Assombrados, aqui no nosso país vizinho, na Argentina, temos uma cidadezinha chamada Capila del Monte, próxima de Córdoba, ao norte de Córdoba, e mora ali 10 mil pessoas, e lá todo mundo diz que já viu um ovni, um objeto voador não identificado. Estamos falando de Capila del Monte, você já vê aí na entrada da cidade, tem uma placa com o nome, um extraterrestre em cima, tem lá um ET verdinho ali, o clássico ali grey né, só que aí está verde, já recepcionando as pessoas, porque milhares de turistas se deslocam até ali, todos os anos na esperança de ver os cruzadores, de entrar em contato com outras dimensões, de ser iluminado e tudo mais. E nós vamos contar a história dessa cidade, o porquê que ela é a capital mundial da observação de discos voadores e tudo mais. Vamos começar falando que as pessoas vão lá né, e lógico que nós temos ali festivais, lojas, temos até congressos né, de ovinologia e muitas outras coisas, você está vendo aí algumas imagens mostrando lojas especializadas em vender produtos aí relacionados à temática aí ufológica ou espiritual, tem bastante gente ali que trabalha com isso, você pode comprar rochas né, como quartzos, incensos, livros, livros para ensinar como harmonizar os chakras por exemplo, figurinhas dos bonecos aliens né, com a garrafinha de Fernet ali no pé, a Fernet é uma bebida muito tradicional na região. E uma vez por ano lá tem também o que, o Congresso Internacional de Ovinologia, que reúne uma multidão que vai em busca aí de notícias holísticas e ufológicas. É interessante que é uma cidade que a gente sempre conhece em Roswell né, mas essa daí você está vendo aí que ela tem tudo direcionado praticamente para a ufologia, você está vendo o monte, o netórico né, que é sempre por ali que aparecem os ovnis e tudo mais. O que que tem lá mais Matheus se for lá? Lá também tem o Centro de Informações de Ovinis, que fica localizado aí aos pés das míticas serras que rodeiam a cidade de Capila del Monte. Foi fundada há 21 anos tá, fica numa pequena casa de pedra rodeada de jardins com flores e cactos, sobre a vigilância de uma estátua de extraterrestre verde, você está vendo lá aqui ó, Centro de Informações de Ovinis e você está vendo uma jovem, a Luz Marie López, uma colombiana de 23 anos que administra e dá palestras nesse local. Olha as palavras dela aqui quando ela deu uma entrevista para a BBC Espanhola. Aqui em Capila se vendem muitos mitos sobre sujeitos, experiências e civilizações para além da humanidade, mas o que nós apresentamos é a evidência documental de que os seres humanos não estão sozinhos. como que essa cidade de Gofoba também tem desfile de uns caras de OVNI e tudo mais? É muito louco, mano, eu quero ir lá um dia. Bem, como que a cidade se transformou aí na capital mundial de avistamento de OVNIs? Foi em 9 de janeiro de 86, quando um suposto OVNI oval, melhor dizendo, deixou uma marca oval de 122 metros de largura por 64 de altura, num monte ali que permaneceu ali por 3 anos. 3 anos, ele pousou numa das serras da região e ficou lá de 86, 87 e 88, 3 anos aquelas marcas. O pessoal que mora ali disse, ó, uma nave redonda com janelinha e com uma luz vermelha enseguecedora iluminou a casa e é lógico que os jornais ficaram sabendo e quando eles ficaram sabendo eles noticiaram, por exemplo, vamos ver o que a agência de notícias estatal Atalan disse, um objeto voador não identificado de grandes dimensões, cujas evoluções foram observadas por uma hora, desceu a ladeira de uma das colinas de Sierra del Parillo, a uns 12 quilômetros da noroeste de Capila del Monte. E aí, meu amigo, chamou a atenção mundial para o local. Teve gente que disse o seguinte, ó, a cidade de Capila, sabe o que ela fez? Ela foi muito sem vergonha, porque ela fez um incêndio, ela provocou um incêndio controlado com aí o objetivo de tornar o local um destino turístico ou disseram que foi parte de um teste de um míssel aí do exército argentino. Agora você escolhe. Ficou 3 anos uma marca ali. Foi um OVNI? Foi teste de míssel argentino? Ou foi a própria cidade que botou fogo ali? Mas esse não é só o único mistério que tem ali não, tá? Fala-se da existência da cidade Erx, no centro aí do Monte Uritorco, onde supostamente é guardado um cetro, cetro é um bastão de madeira, tá? Que foi convencionada, aí dizem, há 8 mil anos para o chefe de uma sociedade indígena que vivia na região e foi massacrada quando os espanhóis chegaram. E quem encontrar esse cetro vai ter ali toda a sabedoria da humanidade. Galera, pode voltar aqui, Robson, por favor. O que os cientistas explicam que tem aí no local? O que eles dizem que pode estar acontecendo ali, que pode explicar esses avistamentos? Aliás, não estou passando nenhum, né? Vamos passar um OVNI para a galera ver como que é os avistamentos ali? É, são pontos, pontos, tá vendo? Que nem essa daí, essa daí foi em 2002, se não me engano. Deve estar marcado ali. Você vê, 2000 e... 2012. São pontos luminosos no céu, tá? Que o pessoal vê. E todo mundo que mora lá diz que já viu esses pontos luminosos. E é claro que isso chama a atenção de pessoas tentando decifrar o mistério. Por exemplo, dizem aí que pode ser a composição da serra que rodeia a cidade. Que tem muito quartzo, feo de espato, turmalina. Que são rochas que podem gerar cargas que dão origem a plasmas. Mas, Edgar Baldo, do Centro de Pesquisas das Ciências da Terra da Universidade Nacional de Córdoba, que é ali perto, diz que as serras ali não tem nada de especial. Então, é a mesma composição química das outras serras da região. Então, não deve ser isso. Aí, o pessoal aí que entende física, tá? Os estudantes de física, o departamento de física, melhor dizendo, da Universidade de Córdoba, publicou um estudo dizendo que as luzes que você vê, nem você vê aquela luz no céu lá, né? Aquilo lá é reflexo de luz dos carros que passam ali na base da serra. Ah, exemplo de que acontece ali na luz de Paulding, fica no Wisconsin, fica lá pra cima, lá na divisa do Canadá. É Michigan, o Wisconsin ali fica a luz de Paulding. Então, os carros trafegam ali nas rodovias ali no sopé da serra. E as luzes batem ali na montanha, refletem pra cima, e é isso que a galera vê. Então, não é nada de OVNI, entendeu? E o departamento de física fez um estudo dizendo que é isso daí. Mas aí, agora é com você. Você decide o que você quer acreditar. Que pode ser OVNI, pode ser aí realmente reflexo das luzes, pode ser plasma aí liberado pela composição das rochas aí que compõem essa serra, ou tudo mais. O fato é que eu gostaria de passear nessa cidade aí. Eu não sei se é muito longe daqui, é Córdoba. Córdoba acho que é perto de Buenos Aires, sei lá. Mas mesmo assim é uma viagem bem longa pra chegar até lá. Mas eu queria ir lá pra ver isso daí. Vai que dá certo um dia nesse congresso. Então, assombrados, você agora está sabendo mais. Essa capital mundial de avistamento de OVNIs fica na Argentina e chama Capila del Monte. Galera, deixe então o seu joinha e tudo mais. E tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho